Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Esperem em Deus que sim, tá? Meu nome é Cláudio, do ateliê Sonhos e Retalhos, e o passo a passo, meninas, vai ser a continuidade do nosso kitzinho de banheiro, tá bom? Então, os nossos materiais vão ser o tecido que eu tô usando do outro tecido, que alguns de vocês já viram primeiro, tá? Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui nos comentários pra vocês irem olhando, que é o tapetinho do pezinho do vaso sanitário. Esse aqui é o da tampa do nosso vaso, tá ok? E esse tecido que eu tô usando, ele é imantado, tá? Ele tem uma mantinha por dentro, entre um e o outro tecido, e que nós podemos fazer, usar ele dos dois lados, tá? O lado que eu escolhi pra fazer foi esse, mas como eu já marquei a nossa base aqui nesse outro lado, vamos cortar por esse lado aqui, tá ok? Então, meninas, a outra peça que eu fiz, eu não fiz o molde, mas vou fazer, tá? Pra me deixar guardado. E aconselho vocês a fazer também o molde, porque aí a gente guarda num cantinho, e quando a gente decidir fazer outro kit, a gente não vai ter que ter medidas, só é pegar aqui, ó, o molde, centralizar no nosso tecido, marcar e cortar, e tá tudo ok, tá bom? Minha gente, desculpa aí o barulho de moto, o carro que tá passando, tá? Toda vez que eu ligo o celular, parece que as portas tem, eu acho que tem um sinal de trânsito de um lado e outro da minha casa, aí quando eu ligo o celular, aí os sinais abrem. Tô brincando, tá gente? Aqui é estrada de barro, não tem nenhum sinal. Então, vamos lá. Como é que eu vou cortar a minha base aqui, pra meu molde, pra me guardar, pra mim, pra sempre? O que é que eu fiz? Eu centralizei ele aqui, e vou cortar triângulos, tá meninas? Ó, essa parte aqui que a gente vai cortar é sete centímetros. Então, a gente vem aqui, marca os sete centímetros e liga. A gente vai chegar no nosso topo, dezesseis centímetros, tá? Tanto de um lado, como de um outro. Deixa eu ver os dezesseis, não. Na parte de baixo, deixa eu pegar a caneta pra gente entender melhor, tá bom? Ó, nós vamos pegar aqui, ó, treze centímetros, tá? Daqui, treze. E vamos marcar da outra ponta, dezesseis centímetros. E vamos marcar aqui, tá? Aí, ó, marquei aqui e marquei aqui. Aqui, a minha marcação foi de treze, e aqui, a minha outra marcação foi de dezesseis. A mesma coisa eu vou fazer lá, tá bom? Vou marcar aqui, ó, treze, e vou marcar aqui, ó, dezesseis, tá? Deixando a minha base aqui no cantinho dela, vamos para cá agora. E vamos entrar aqui, ó, oito centímetros e meio, tá? Da nossa ponta para cá, oito e meio. Aí, nós vamos marcar aqui, ó, oito centímetros. E vamos marcar de cima para baixo. Deixa eu ver aqui. De cima para baixo, vinte e um centímetros, tá bom? Com essa marcação aqui, eu sei o que é que eu vou fazer. Eu vou tirar meu molde, vou drobar o meu quadrado, que mede o meu quadrado aqui. Ele tá medindo quarenta e três por quarenta e quatro, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma dobra nele ao meio. Vou alfinetar. Vou deixar ele alfinetado para que a gente não perca a medida, tá? Para que não fique torto. Eu uso troncho, essa palavra troncho. Aí, me perguntaram no canal o que é troncho. Aí, agora, eu tô aderindo essa palavra torto. Mas nós aqui, usa muito essa parte de troncho. Pronto, foi aqui que nós marcamos, tá? Ó, treze, dezesseis. Tá vendo aí essas marcações aqui, ó? Essa aqui, essa e essa. Nós vamos ligar, apenas fazer isso aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos começar a cortar dessa medida aqui, ó, de treze, tá? Dessa forma aqui. Vamos passar ela. Cadê a medida aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos passar ela por oito centímetros, tá? Do nosso triângulo para dentro, oito centímetros. E vamos sair aqui, tá ok? Vamos sair naquela parte de dezesseis, lá em cima. Pronto. Saí aqui, tá ok? Aí, agora, eu vou vir aqui só... Reto. E vou ligar agora, ó. Dessa parte aqui que eu marquei. Vou ligar ele reto. Para essa daqui. E vou sair nessa aqui de cima, tá bom? Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou pegar reto para chegar nessa risca. E vou sair na outra, tá bom? Aí, aqui, meninas. Eu vou tirar os meus alfinetes. Para não me machucar. E vou abrir aqui, ó. A minha peça. Que vai dar nesse resultado aqui. Que é a tampa do nosso vaso. Aqui, ó. Ele ficou meio quadradinho com as pontas. Mas, não tem problema. Nós vamos aqui, ó. Só vamos e arredondamos. Isso aqui, ó. Tiro todo no overlock, tá? Se você tiver overlock, faz o mesmo. Se não, você dá uma organizada aqui. E passa um viézinho bem bacana. Aí, agora, nós vamos marcar daqui até onde vai chegar a nossa língua. Que vai segurar na tampa. Pronto, meninas, ó. Peguei o meu oxford. Vocês podem estar fazendo aí um tecido que vocês quiserem. Mas, lembrando que como essa... Vai pro chão isso aqui, gente. É... Na verdade, ele vai ficar no vaso, né? Na tampa do vaso. Mas, é tapete. Então, ó. Eu peguei esse oxford. Por que eu peguei o oxford? Porque o oxford, tanto ele como o tecido que eu tô usando. Que caso vocês não tenham isso na loja de vocês. Como eu já falei em um outro vídeo. Vocês podem estar comprando. Um tecido que ele não escorregue tanto, tá? E pode também estar colocando o atuolhado. Eu comprei o oxford. Eu botei o oxford porque ele tanto vai pra cândida. Porque cândida, aqui nós chamamos de água sanitária. Alguns lugares é cândida. Então, pode colocar sossegado. Eles não encardem. Pode ir pra qualquer sabão. Pode ir pra máquina, tá ok? Então, ó. A minha língua eu tirei. Então, ó. A minha aqui, ó. Vocês pegam aqui do topo, de baixo. Aí, vocês tiram 25 centímetros. Aí, vai na reta do que eu ensinei a vocês cortar. Tá bom? Aqui, ó. Vocês fazem na casa de vocês esse molde. Guarda. Aí, vem aqui, ó. Marca 25 centímetros. E risca aqui, ó. E risca aqui. Porque aí, vocês sabem que esse risco aqui... Então, meninas. Aí, eu vou pegar aqui uma réguazinha minha. Sabe? Que eu gosto demais dessa régua. E vou marcar aqui... Com minha caneta. E faz isso no ateliê de vocês. Então, ó. Essa marca aqui, para baixo. Vocês sabem que é a língua. Aquela parte que segura a tampa, tá? Do nosso vaso. Então, ó. Tá feito isso. Eu aqui vou passar só simplesmente na overlock e acabou. Mas, se vocês quiserem estar fazendo uma embainhadinha assim, ó. Uma bainhazinha bem pequenininha. Desse jeito aqui, ó. Vocês podem estar fazendo também, tá? Lembrando que quando vocês for fazer um embainhadinho assim, pequenininho. Vocês deixam mais uns dois centímetros. Então, se é 25 de língua. Que eu chamo de língua. Vocês podem batizar aí pelo que vocês quiserem. Então, vocês não tiram 25. Vocês tiram 28. Aí, dá uma drobinha bem bonitinha, tá? Que fica ok, tá? Eu vou passar aqui a minha nova overlock. Só ela. Só essa parte aqui. Depois, eu vou colocar a minha língua assim. Vou introduzir ela desta forma aqui, tá? Depois que eu introduzir ela assim, eu vou passar na overlock ela todinha em volta. Juntando essa parte do Oxford com o tecido principal, tá? Pronto, meninas. Passei, tá? Meninas, sabe o que eu tava imaginando enquanto eu tava passando isso aqui na overlock? Eu vou comprar mais tecido desse aqui, ó. Que ele é bem grossinho, bem gostoso. E vou fazer capra pra sofá. Tanto de dois, como de três lugares. E aí, se der certo, que vai dar. Que eu tenho fé em Deus, que vai dar. Eu vou passar pra vocês também. Pra vocês tá fazendo aí pra casa de vocês. E pra vender também. Aqui sai muito isso. Tem lugares que nem conhece, sem brincar, né? Isso. Mas aqui sai muito, muito a capra de sofá mesmo. Os pessoal gostam muito de enfeitar. Então, meninas, ó. Já fiz isso aqui. Agora, eu vou só introduzir essa franja, tá? Que eu já falei em um primeiro vídeo. Mas, talvez você não esteja visto ainda. Tá vendo esse primeiro. Ó, essa franja, eu comprei o rolinho. Assim, esse rolo de franja. Por R$19,00. Eu não sei o metro. Porque veio o plásticozinho lacrado. Mas, não veio descrição. Não veio o número. Não veio o tamanho. Então, eu comprei a olho mesmo. Pra falar a verdade. E ele, ó. Nós costuramos ele nessas duas partes aqui, ó. Você pode ver que aqui, ó. Tem duas costuras. E aqui tem uma. Essa fica pro lado de fora. Essa aqui tem uma... Deixa eu botar mais pra cima. Essa aqui, ó. Que tem uma costura só. Nós costuramos pro lado de fora. Tá? E essa aqui tem duas. Nós costuramos no meinho aqui. Entre uma costura e outra. Tá bom? O que é que eu faço? Eu deixo essa aqui à vontade. E vou circular todinha. Colocando minha franjinha assim. Até indo e voltando. Quando chegar aqui e voltando. É que eu dou uma dobra. E faço um retrocesso. Tá ok? Bom, meninas. Ó. Essa franja aqui foi R$19,00. Mas, acredito que pela quantidade que foi. Essa é a segunda peça. Dá pra fazer dois kits de banheiro. Tá bom? Com ela. E o tecido, meninas. Esse tecido é sobra de um artesanato. Com um forro de cama que eu fiz. Que também vai pra vocês. De um canal. E eu vou liberar pra vocês. Talvez esses primeiros. Porque eu vou dar de presente o forro. Não vou dar de presente. Na verdade, quem vai dar é a minha mãe. Então, eu fiz pra ela. E é com... É pra um parente da gente muito próximo. Quando ela receber. Quando for com os dois dias. Eu tiro foto na cama dela. Porque a medida foi feita especialmente. Pra cama dela. Aí, eu... Quando eu tiver a foto. Aí, eu posto pra vocês com a foto do resultado. Tá bom? Vou parar de falar muito. E vou botar a minha franja. Do mesmo jeito que eu falei aqui. Uma costurinha entre essa e essa. Tá bem no meio. O rodeio todo. E já volto com a peça praticamente pronta. Então, meninas. Já passei, tá? A minha franja. E não falei. Se vocês quiserem estar aderindo um passafito. Um bordado em inglês aqui. Fica bom também, tá? Aí, ela ficou assim, ó. Nossa, como ficou feio. Não, meninas. A franja. Nós temos que tirar essa partezinha aqui. Que é esse fiozinho, tá? Aí, nós vamos aqui. E vamos procurar uma pontinha desse aqui. Se a gente puxar e não for. Aí, a gente vem aqui na outra. Pronto. É isso daqui, tá? Encontrei, ó. Aí, agora eu vou puxando. Todo, tá? E esse ao vai, ó. Vai saindo, tá bom? Ó. Vai soltando. Pronto. Aí, vai soltando e vai puxando. E vai saindo todo. E vai ficando desta forma aqui. Tá bom, meninas? Esse aqui é o da tampa do nosso vaso. Tá bom? Olha que coisa mais linda que ficou. Aqui é o avesso, tá? E aqui, ó. É onde a gente vai aderir a tampa. E vai ficar assim, tá, meninas? Agora, eu vou botar outra peça aqui. Que já é a segunda do vídeo, tá? E, ó. Vocês veem, meninas. Que é rapidinho. Se vocês comprar o tecido. Compra a franja, que é barato, meninas. Vocês vão fazer bastante pra vender. Agora, para o Dia das Mães. Pra deixar no ateliê. Pra você oferecer. Às vezes, a pessoa chega. Ah, eu quero um item pra cozinha. Eu quero um item pra casa. Eu quero um item pra banheiro. Uma pessoa reforma a casa. Outra pessoa quer receber visita. Quer colocar um charme a mais na casa. Você já tem pronto. E sai divulgando, meninas. Vocês colocam bem bonitinho isso aqui no banheiro de vocês. Um kit desse. Coloca um jarrinho. Como eu vou colocar aí na capa do vídeo. Pra vocês verem como é que vocês fazem. E vão conquistando as clientes, tá bom? Porque é uma peça muito linda. Olha só que coisa mais fofa. Vocês já imaginaram, minha gente, o banheiro com isso aqui? Nossa, deve ficar uma graça, né? Então, esse é o segundo vídeo. Eu vou parar de falar. Que a pessoa aqui tá com a língua danada. E vou mandar beijo pra vocês. Que o Papai do Céu abençoe cada uma, tá? E que se vocês gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo. Dá um joinha pra mim. E comenta aí, tá? O que vocês estão achando dos vídeos. Fica todos com Deus. E eu até o próximo. Tchau!